Há um canto novo no meu ser É a voz de meu Jesus E me chama, vem em mim obter A paz que eu ganhei na cruz Preso no pecado eu me achei Sem paz no meu coração Mas em Cristo eu já encontrei Doce paz e proteção Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o cumprido De prazer celestial Tenho sua graça divinal Sob as asas de amor E riquezas que fluem em caldão Lá do trono do Senhor Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o cumprido De prazer celestial Pelas águas fundas me levou Provas muitas encontrei Mas Jesus bendito me guiou O seu sangue Por seu sangue vencerei Oh beasts o cumprido Ohkrido, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o cumprido De prazer celestial O cumprido Cristo, epicent, enterro Baixará o céu e luz Pelo seu poder me levará Pra seu lado com Jesus Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Enches o cumprido De prazer celestial De prazer celestial Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigada!